Não consigo achar que isso é normal E do nada você foi tão radical Me tratando com tanta frieza Vou deixar de sofrer, vou tentar te esquecer Procurar ser feliz Sei que não é fácil, mas tenho que resolver Vou fazer o mesmo com você Te desprezar pra aprender Valorizar o amor que eu te dei Mas você vai sofrer Vai colher todas as maldades que me fez conseguir E tentar dar volta por cima Mas você vai sofrer Vai colher todas as maldades que me fez conseguir E tentar dar volta por cima Não consigo achar que isso é normal E do nada você foi tão radical Me tratando com tanta frieza Vou deixar de sofrer, vou tentar te esquecer Procurar ser feliz Sei que não é fácil, mas tenho que resolver Vou fazer o mesmo com você Vou fazer o mesmo com você Te desprezar pra aprender Valorizar o amor que eu te dei Mas você vai sofrer Vai colher todas as maldades que me fez conseguir E tentar dar volta por cima E tentar dar volta por cima E tentar dar volta por cima Mas você vai sofrer Vai colher todas as maldades que me fez conseguir E tentar dar volta por cima Vou fazer o mesmo com você Eu vou dar palmas E tentar dar volta por cima Vai colher todas as maldades que me fez conseguir E tentar dar volta por cima E tentar dar volta por cima E tentar dar volta por cima Eu vou dar palmas com você E tentar dar volta por cima Lê, 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 lê. Lê, lê.